Música Vamos agora as informações da maior feira do livro a céu aberto da América Latina. TV Pampa, na feira do livro de Porto Alegre. Pois é, a crise financeira que parcelou os salários dos trabalhadores também afetou a feira do livro que encerrou no domingo. Foram 19 dias de muitas atividades e debates, mas de queda nas vendas. A tecnologia esteve mais presente, porém o livro impresso continua insubstituível. O último dia na feira do livro foi de bom movimento, com muita gente circulando com sacolas. Também foi dia de promoções para limpar os estandes. Seu Paulo e a filha aproveitaram o domingo de sol para fazer as compras. Ainda bem que a gente tem uma vez a cada ano, eu acho que é anual, para a gente pensar e parar o quanto é necessário a gente investir nesse conhecimento. E a feira do livro, sem dúvida nenhuma, é um ponto super importante, um momento muito importante para isso. Na feira deste ano, os exemplares mais procurados foram dos gêneros juvenil, história, política e romance. Destaque também para os países nórdicos, com a presença de escritores e embaixadores. Na área internacional, nessa edição, teve até a apresentação de tango. E também foi criado um game inédito e uma imersão virtual da feira em 360 graus. Mesmo com toda a tecnologia, os jovens ainda preferem os livros impressos. Tu ainda gosta de manusear o livro? Sim, sempre tem um espaço, principalmente de noite, assim, para a gente, antes de dormir, dar uma lida, né, para dar uma relaxada. Sempre tem, nunca falta. Em 19 dias, foram mais de 800 atividades culturais. Mas a crise financeira que parcelou salários também atingiu a venda de livros e provocou uma queda nesse ano. Alguns editores calculam uma queda de 20 a 30% nas vendas, em comparação com o ano passado. Se esperava uma coisa um pouco melhor, né, mas infelizmente não deu. Devido a todo mundo estar em crise, se vendeu muito no cartão, né, e o dinheiro circula pouco, né, e as pessoas têm outra prioridade. Também não faltou aquele momento de aproximação de leitores e escritores. A feira cumpriu o papel de promover o debate de temas atuais, como a diversidade. Acho que a gente conseguiu trazer a feira para um outro nível, né, de tecnologia, um nível de, enfim, de, acho que está mais moderna a feira, em todo sentido. Mas sem jamais perder aquele romantismo, que é aquela coisa tradicional de nós, porto-alegrentes, que a gente ama tanto a feira, também por isso, né. O ano que vem tem mais do evento cultural que transcende as fronteiras. TV Pampa na feira do livro de Porto Alegre, oferecimento Biscoito Zezé, carinho que vem de família, Banrisul, o Grande Banco do Sul, abra já sua conta, e Sebrae, serviço de apoio às micro e pequenas empresas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho